Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje eu trago pra vocês, vamos dizer assim, a volta do história sobre carros. Já era pra ter bastante história sobre carros aí no canal, mas eu fiquei um pouquinho sem conteúdo, não sei qual carro trazer. Eu vou trazer do Lancer, mas eu vou ter que fazer de novo, eu tinha gravado ontem na madruga, mas eu gravei sobre outro Lancer, então, né, isso é meio que errado. Demos conferidos nos links abaixo na descrição, se você for novo, se inscreva, muito obrigado. Nos ajuda a chegar aí na marca dos 350 e quem sabe um dia, um carro ou mais. História sobre carro hoje, falando sobre esse carro aqui, vamos falar aqui na câmera, sobre o menininho Dodge Viper. O carro que não tem, assim, vamos falar que ele tem assistência, tipo... Ele tem elétrica, a única elétrica que esse carro tem, é tipo, a elétrica do farol, da bozina, que acho que ninguém usa, né, que é um Viper, e da luz que ilumina o painel, e da lantana traseira. Fora isso, o resto, ah, ABS, controle de tração, responsabilidade, isso, quem é responsável por isso, é o piloto. Então, se você for um dia ter um carro desse, se você puder ter a honra, posso dizer assim, não sei a palavra certa, de pilotar ou dirigir um carro desse, entenda, você tem que ter muito braço, porque embaixo desse pequeno capô longo, se encontra um humilde V10, de 8.4, se não me engano, 8.4 litros, é um motor muito grande, tanto na litragem quanto no tamanho. Isso aqui é o SRT10, então a potência dele aqui está estimada em uns 500 cavalos. E o que eu sei sobre o Viper vai ser bem breve. Eu sei que ele tinha alguma coisa a ver com a... tinha um dedo, acho que da Lamborghini, na época, não me recordo. Ele foi apresentado ao mundo em 92, em 92 surgiram muitos carros, tipo, dois que eu posso citar, Lancer e Subaru. Mano, veio muito carro dos anos 90. E esse aqui é o único, eu não sei se tem outro, mas esse aqui é o único Muscle americano, motor V10. Se tem outro, não sei se tem outro, comenta aí. Esse carro foi de 2010 até 2013, com o seu motor V10. De início, ele só tinha muita aceleração, mas não tinha muito top speed. Não era essa frente, era uma frente bem mais feia. Escapamento não ser do lado, sair atrás. Era outro carro, era outro Pokémon. Então, foi um carro que foi mudando ao longo dos tempos. Ele já era um pouquinho perigoso com seus 400 cavalos. Não era todo mundo que conseguia controlar, então... Ele foi sendo melhorado, foi aumentando também a potência. Tem versões especiais dele, tipo, a CR dessa carroceria aqui. Tem, acho que, 600, 700 cavalos, por aí. O que mais? Tem diversas outras opções, das quais eu não me recordo direito. E lembrei aqui também, obviamente, com o sucesso desse carro, veio também aparecer em diversos jogos de corrida, Forza, Gran Turismo, Need for Speed. Talvez eu possa deixar essa cor, deixar um verde mais escuro e fazer referência ao carro do JV, que é o Boss número 4 do Need for Speed Motion Wander, no qual ele tem o mesmo carro, um Dodge Viper SRT10. Eu não sei se é o mesmo ano. Porém, a carroceria não mudou muito. Teve uns facelifts ali, mas o Viper era um carro que não mudava tanto. É como eu disse agora há pouco. Só tinha uns facelifts aqui, mudava um tracinho ali, um tracinho ali, e é isso. E o seguinte, esse carro, ele demorou para parar de ser produzido. Por quê? Não era para ter sido parado de ser feito em 2013. Ah, por que V8? Esse carro já era para ter sido parado de ser produzido antes de 2010. Por quê? É caro fazer esse carro. Entendeu? É mais barato, sei lá, para a Dodge fazer... Eu acho, tá? Não sei. Fazer um Charger ou um Challenger. do que, mano, tem que gastar dinheiro num Viper, que tipo, de custos. Já tinha lá o motor. Mas porém, tipo, já era relativamente barato o Viper, porque você não tinha que colocar... Ai, tem que colocar BS, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. O carro não tinha. Então, lembrando, as resistências do Viper é você. Então, cuidado. Infelizmente, na última versão do Viper, que é mais ou menos essa carroceria, só que mais bonita, que é a mesma que a carroceria do Viper, que está na capa do Forza Horizon. Então, eu vou colocar ele aí, bonitão, para vocês verem. Ele... Aquele lá foi o Viper GTS, que encerrou a produção do Viper. Que, vamos dizer assim, não encerrou de imediato. Não, tipo, ah, acabou a produção do Viper, o último Viper, não. Antes de sair o último Viper, tiveram vários últimos Vipers. Então, tipo, ah, edição de aniversário do Viper, e é a de... E a última. Aí, fizeram de novo, no outro ano, a última versão do Viper. Aí, versão tal. Aí, pela... Terceira vez, última versão do Viper. Aí, quando vem a GTS 2012, aí, quando estava virando para 2013, aí, opa, vamos encerrar a produção de vez. Agora, esse é o último. E pronto. Porém, o que aconteceu é o seguinte. O carro foi produzido em 2013. Passados muitos anos. Não passou muitos anos mesmo. A Dodge vem atrás e falou, opa, vamos voltar com o Viper? Vamos. Eles fizeram um design bem mais aerodinâmico. Bem mais agressivo. Porém, dois cilindros a menos. Eles aposentaram o famoso V10 8.4 do Viper. E ele agora passará a ser equipado com 6.2. Se não me engano, acho que do Hellcat ou do Demon. Não me recordo. Por ser um Viper. Por ser um Viper, eu acho que vai ser equipado com o do Demon. E com direito é só usar chave vermelha, tá? Porque no Demon você usa chave vermelha, você já tem quase 900 cavalos na mão. Porém, uma coisa que desanimou alguns fãs, principalmente a mim. Além de ter dois cilindros a menos, vai ter a sinfonia de um Moto V8 embaixo desse capô. A frente dele é mais curta. Se você jogou o Midnight Club 3 e você recorda do segundo carro do Roy, que é o boss que você enfrenta em Atlanta. Você vai ver que ele tem um Dodge Charger conceito. O novo Dodge Viper que tá pra sair, ele nada mais é, assim, eu achei semelhante a esse carro. E ele tem a frente pequena, uma traseira legal. E ele vai vir com o motor 6.2 V8 Super Charger, tomara que seja do Demon. E, para os amantes do ambiente, ele vai vir com um motor elétrico. Ou seja, o Viper só vai ser agressivo e não vai fazer barulho. Só vai, ele vai ter essa versão 100% elétrica. Não é tipo híbrida, não. É 100% elétrica. Infelizmente. Então, vamos selecionar aqui o Menininho Viper. Vamos para a categoria Pro. Vamos pegar aqui o Menininho Viper. Entrar aqui na Pro.E.N.C.P.K. Club. E vamos nos despedir com ele. Nessa... Ah, esse daqui... Deixa eu ver. Não, peraí. Viper, tá, beleza. Aqui é uma taça. Vamos fazer uma... Tentar fazer uma eliminação com ele em Suzuka. Vamos lá. Ah, para quem não viu no canal, tem um vídeo falando sobre... O Ford GT. Vídeo sobre... História sobre carro GTR. Não fiz porque... Ele se encontra lá no vídeo... Sobre histórias sobre carro de Skyline. E esse carro aqui vai dar uma história sobre carro muito boa. E meu Deus do céu, agora que eu vi o preço dele. Jesus. Bom, vamos correr agora aqui. Circuit de Suzuka. Eliminação. Vamos sentar. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Vamos meter o som. Vamos meter o som. Vamos meter o som. Vamos lá. 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 Esse foi um pouco do que eu sei a respeito do Dodge Viper. Vamos lá. Vamos colocar algumas melhorias aqui nele aqui. E nele aqui, meu Deus do céu. Gente, por favor. Porque, pra quem não sabe, o Viper também, ele se parece com a cabeça de uma víbora. É mais de uma cobra. Se você olhar bem ele assim certinho. É isso, gente. É isso, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a recompensa. Vamos ver, vamos ver a recompensa. Ó, show. 3 mil bolsos. Tô precisando. E eu vou ter que prestar dinheiro pra comprar o Carreira, hein? Gente, vamos lá. Gente, vamos lá. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.